Será que eu vou morrer? Será que essa pinta é um câncer? Será que é só um resfriado ou será que a minha imunidade está comprometida? Será que é só dor muscular ou será que é um problema cardíaco? É assim que o hipocondríaco pensa. Ele tem certeza que tem alguma coisa, que tem algo ruim que está acontecendo com o corpo dele. Eu digo isso porque eu mesmo já tive e tenho muitos desses pensamentos, uma preocupação excessiva com a saúde, a ponto de inspecionar o corpo todo no espelho todos os dias, com a certeza de que tem algo ruim com a sua saúde. Hoje eu entendo porque eu comecei a ter esses pensamentos excessivos de preocupação com a saúde, porque quando eu sofri com ansiedade, eu não acreditava que a minha mente estava criando aqueles sintomas. Eu tinha certeza que aquelas palpitações e falta de ar estavam associadas a alguma doença. Eu achava que era alguma doença do coração. Eu fiz e refiz muitas vezes muitos exames de todos os tipos. Eu consultava vários médicos porque eu tinha certeza que tinha algo de errado com o meu corpo. Foi aí que eu ativei essa área do meu cérebro repetidamente e instalei a hipocondria na minha mente. E eu entendo isso hoje perfeitamente. Mas eu também entendo que isso funciona para o bem também. Ou seja, basta eu me disciplinar para gravar na minha mente que eu sou uma pessoa saudável. E como eu, Marcelo, decidi reprogramar minha mente com essas ideias. Com afirmações como Eu me alimento de forma saudável Eu gosto de me exercitar todos os dias Eu faço o que é bom para o meu corpo Eu bebo bastante água todos os dias Eu cuido da minha saúde Eu vou ao médico regularmente Basicamente, você usa afirmações e frases que ativam áreas específicas do seu cérebro. Áreas que vão ativar uma mentalidade de uma pessoa saudável. De uma pessoa que faz o que é preciso para ser saudável. E que faz isso no piloto automático. Uma pessoa que gosta de fazer isso e faz com facilidade todos os dias. É assim que você reprograma sua mente para ser uma pessoa saudável. E eu quero compartilhar essas afirmações positivas com você Gratidão pelo seu tempo Eu sou saudável O meu corpo é saudável Eu faço o que é preciso para ter um corpo saudável Eu cuido do meu corpo e da minha saúde Eu faço o que é saudável todos os dias Eu gosto de ser uma pessoa saudável É muito bom ter um corpo saudável Eu bebo bastante água todos os dias Eu gosto de me exercitar Eu como alimentos saudáveis todos os dias Eu como o que é saudável Eu como o que é saudável para o meu corpo Eu gosto de comer alimentos saudáveis Eu gosto de comer alimentos saudáveis Eu gosto de fazer o que é saudável Eu tenho hábitos saudáveis Eu gosto de ser uma pessoa saudável Eu agradeço todos os dias por ter um corpo saudável Eu tenho uma saúde de ferro Nada me derruba O meu corpo está cada vez mais saudável Eu sou forte e saudável Eu agradeço por ser saudável